Presente passado, tudo embolado Me perco, me acho, me deixo levar A brisa passeia pelos meus cabelos Me jogo, me lanço, estou fora do ar Tudo que eu tenho é um movimento Dos meus pés descalços a me acompanhar Estrela cadente, sem destino certo Não sei pra onde vou, só quero chegar O quadro da parede tá guardado na gaveta Dedos tocam o pé enquanto ela representa Singela e bela, a mais forte resistência Não pare quando para, sempre traz boa influência Energia que renova o ambiente Quando dança deixa tudo diferente Liberdade ela busca, sua luta também é quebrar as correntes Na desconstrução me afundo Mundo é inconstrução, mergulho Liberdade, regrada, confuso Tá sem graça, presente, eu quero futuro Liberto do ninho, assim eu escolho, se parto ou fico A corrente aprisiona, o que segue é o brilho Quando estou sozinho, entendo o caminho O vento nas asas eleva o espírito Sobre o que é amar, seguiu refletindo O próprio amor A cabeça lá em cima transmuta o curio Eu nem penso antes de pular Se do chão eu não passo, mergulho é certo Eu queria cair devagar O abismo é escuro e basta um segundo Pra gente pensar e voltar Mas o que acontece se as asas não abrem Por que não aprendi a voar? Sou um passarinho Mas não sei voar, eu só sei cantar Vento leva o ninho Bate, bate as asas para não cair Sou um passarinho Mas não sei voar, eu só sei cantar Vento leva o ninho Bate, bate as asas para não cair Vento leva o ninho Bate, bate as asas para não cair Vento leva o ninho Bate, bate as asas para não cair Vento leva o ninho Bate, bate asas para não cair Vento leva o ninho Bate, bate asas para não cair Vento leva o ninho Bate, bate asas para não cair Vento leva o ninho Bate, bate asas para não cair Vento leva o ninho Bate, bate asas para não cair Vento leva o ninho Bate, bate asas para não cair Vento leva o ninho Bate, bate asas para não cair Vento leva o ninho Bate, bate asas para não cair